Quando que foi o momento que você falou, não, peraí, tem que levar isso aqui a sério agora, porque tem dinheiro aqui e tá dando certo, o que que foi o sinal pra você? É, então, como eu tinha acabado de me formar na faculdade, né, eu tava precisando ser expressa ONG, uma ONG alemã, e eu tinha algumas propostas de emprego, eu sempre trabalhei com logística, mesmo sendo engenheiro agrícola, né, de formação, sempre trabalhei com logística, eu tinha algumas propostas de emprego, eu tava analisando na época. E eu não falo bem que eu decidi que era o pôquer, meio que acho que o pôquer decidiu que eu tinha que continuar ali, porque eu gostava mais do pôquer do que as outras coisas, não ia dar certo, e de repente eu comecei a perceber que eu tava ganhando mais, né, sendo jogador de pôquer, do que na época escolhendo algumas opções de emprego, eu tinha algumas prestações de serviço que eu fazia junto com outro colega meu, então a gente foi que formou uma empresa, e tava precisando de um serviço de forma autônoma, né, em segurança do trabalho e logística. E aí chegou um momento que eu trabalhava parte do dia e jogava outra parte, só que a parte do dia que eu trabalhava eu ficava menos feliz e ganhava menos. Então aí acabou ficando de forma meio que natural, né, que, tipo assim, tô no que eu gosto mais e também tô ganhando mais naquilo. E aí